Música Mas Calazans Fernandes, que era repórter da tribuna da imprensa, tinha uma mágoa louca de mim, sabe? O Calazans tinha uma mágoa louca de mim. O que eu vendi para ele é uma reportagem trocada, e ele publicou no Correio da Manhã, na tribuna da imprensa, ele publicou a reportagem em quatro edições. Foi um sucesso espetacular, era truque. Nós fizemos isso de acordo com o Biratã Fernandes do Cruzeiro, o Dalessio Vanderlei e mais um outro. Eles estavam contando no Cruzeiro que Calazans Fernandes, um jeito muito vivo, ninguém enganava ele, se eu vou enganar, se eu engana coisa nenhuma, se eu vou fazer um truque, vou vender para ele, ele vai comprar. Fiz o truque, ele comprou. Ele ficou com uma mágoa louca de mim. Foi bem, ele aí resolveu me desmascarar, tentava me desmascarar. Fui lá em casa, disse, olha, aquele negócio nosso acabou, tem coisa, vamos arrumar o castigo da paz, não sei o que lá, deixa aquilo para lá. Diz, não, não tô cativa mágoa de vocês não, tem coisa. Aí conversamos um bocado lá, deu entrevista para ele, me fotografou. Então, no dia seguinte, no Correio da Manhã, saiu uma reportagem gigantesca. Primeira paz do Correio da Manhã, não, na tribuna da imprensa, na tribuna da imprensa. Saiu uma reportagem enorme, tentando provar que aquele disco era truque. Então, ele mostra um cofre, um cofre antigo, todo enferrujado, com uma cadeira em cima, dizendo que eu fiz o truque, que eu fiz o truque de um tesouro enterrado na ilha dos franceses. E era truque, que ele foi feito aqui numa gruta, sabe, São Francisco, com a lente grande angular e não sei o que lá. De fato, foi, que ele foi truque. Mas não tinha nada na outra coisa, foi com a outra, tá vendo? Tchau, tchau.